Pode passar o sal, por favor, Anaís? Mas é claro! Obrigado. Um prazer. Faça o molho, por favor, Darwin? Com prazer. Parem com isso. Talvez uma sobremesa ajude a adoçar. Eu não vou tolerar esse tipo de comportamento na minha casa. Eu quase não lambi a cobertura. Espera um pouquinho, você lambeu o bolo? Ué, como é que você vai ver se tá maduro quando eu compro na loja? Enfim, por que esse climão todo? Bom, eu acho que já tá na hora da gente botar tudo na mesa. Ela fez a gente acreditar que só tinha 24 horas de vida por causa de uma doença chamada ingenuidite. E que os nossos bombons iam cair e tudo que tem dentro do nosso corpo ia vazar pra fora que nem um pontinho mal feito. Escrevi isso no meu diário pra ensinar a vocês sobre privacidade. Eu fiquei tão arrasado que eu passei a tarde inteira na beira do lago ouvindo rock suave com reflexo triste. Ah, o quê? Ah, assim. Não deviam ter decorado a privada. Meu bumbum parece corpo de discoteca. Nenhum brilho no bumbum compensa o dia que a gente teve por culpa sua. Que as pestes! Chega de briga! Em primeiro lugar, foi por isso que você bateu o carro mais cedo. Em segundo, quando eu falei em botar tudo na mesa, era o jogo! Porque sábado à noite é momento em família. E como é minha vez de escolher, vamos invadir cavernas e lutar com dragões! Que pena, Gumball 2 e furtividade. Volta pra lá. Como isso vai ajudar? Vocês são viajantes de terras distintas buscando o refúgio de uma tempestade. Testosterona a Bárbara. Norovírus, o bruxo. Frumpet, o bar do elfo. E finalmente, Mario Kebab, o guerreiro anão. Porque acabou minha criatividade pra nomes. Vocês estão numa taverna chamada Pousada Merle. E se encontram bem no meio de uma briga. Ai, não era entre vocês. Ai, tá bom. Então era entre vocês. Mas são interrompidos por uma voz misteriosa. Vocês querem ser ricos? Muito ricos com grana pra comprar armaduras pros meus filhos? Dinheiro pra plano de saúde, pra perda de membros e dentar um pra minha boca. Mais ainda. Dinheiro pra pagar os estudos numa boa faculdade de pilhagem. As riquezas de que falo são encontradas na masmorra do cristal negro. Elas trarão uma vida de alegria. Mas o caminho para a masmorra e o tesouro é perigoso. Mas não tão perigoso quanto... O tesouro vai ser meu! Não se eu chegar primeiro, bruxo. Se tivessem ouvido a bruxa, saberiam que a estrada era bem menos perigosa do que o caminho que pegaram para a floresta de... Quem inventa esses nomes, cara? Desculpa, era um salgadinho preso na minha garganta. O nome na verdade é Floresta de Grote e tem um corujurso bloqueando o caminho. Todo mundo, dado de iniciativa! Eu vou primeiro, então. O que você quer fazer? Eu jogo norovírus na boca do corujurso. Ah, qual é? Darwin, sua vez. O que você faz? Eu toco uma musiquinha feliz e danço. Ai, Nicole, o que você faz? Testosterona vai ficar fora dessa. Ela já destruiu a carroça inteira por causa desses manés. Tá bom, você que sabe. Ele te engole. Norovírus, o que você faz? Faça um feitiço de dominação. 17 mais 2 bônus de inteligência, 19. Finalmente, tem alguém entrando no jogo e brincando direito. Maru Kebab, Frumpet, vão se dando cabeçadas no bumbum na direção do corujurso. Tá legal, vocês estão agora dentro do estômago do bicho. O que fazem antes do último suspiro? Eu bato na boca do norovírus. Seu ataque foi um. Você erra e acerta a testosterona. Eu entro no modo de fúria e balanço a espada. Pois é, vocês brigaram de novo, mas de algum jeito a briga interna tira todos de dentro do bicho. Porém, vocês se machucam e dos restos do bicho vocês acham a glândula de fogo. O que fazem? Eu pego ela. É claro, com seu conhecimento de poções, pode usar para curar todo o grupo. Não, eu jogo na cara do Maru Kebab. Eu jogo na testosterona. E eu jogo no Frumpet. Apesar das constantes brigas, vocês seguem jornada até a caverna. A esfinge faz um enigma. O que é que vem das minas mais sombrias? Apodrece a alma dos homens e domina seus sentidos. Os peidos do mestre da mesa? A resposta era ouro. O que é que vem das minas? O que é que vem das minas? Oh?